Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 4 verso de número 1 diz assim Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome E chegando-se a ele o tentador disse Se tu és o Filho de Deus manda que essas pedras se tornem em pães Ele porém respondendo disse está escrito Ele porém respondendo disse está escrito Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo E disse se tu és o Filho de Deus lança-te daqui abaixo Porque está escrito aos seus anjos dar a ordem o teu respeito E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra E disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Novamente transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os gênios do mundo e a glória deles E disse tudo isso te darei se prostrado me adorares Então disse Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Então o diabo o deixou E esses que chegaram os anjos e o servirão Esse texto aqui ele vai falar a respeito da tentação de Jesus Ok Jesus está vindo de um propósito Quarenta dias de jejum Sem comer nada E ele está em oração E ao chegar desse propósito A Bíblia diz que o Espírito de Deus Jesus vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto E ali ele vai ser tentado pelo diabo Jesus vai ser tentado E você vai perceber que O diabo Todas as vezes que vai questionar Jesus Nesses três questionamentos É com intenção Que Jesus revele a sua natureza de Deus Mostra o seu poder Exemplo Tu tens o poder de pegar essa pedra e transformar-se em pães Tu tens o poder de dar ordem aos seus anjos e guardar Tu tens o poder Ou seja Você percebe que a todo tempo o diabo está tentando Jesus Na autoridade dele No poder dele Na divindade Jesus está sendo tentado aqui dentro da sua divindade Por que o diabo tenta Jesus também na sua divindade? Porque Jesus Ele tem o poder de resolver o problema E saciar naquele exato momento a necessidade dele carnal Que era a comida Ele poderia muito bem transformar aquele pão Aquele pedaço de pedra Em pão Mas Jesus está sendo tentado na sua divindade Porque ele é Deus Nós cremos que ele é Deus E mesmo tendo o poder de transformar Ele não transforma Porque na tentação Ele precisa vencer essa tentação como homem Por isso que ele é tentado na sua divindade Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu único filho Para morrer no nosso lugar Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Então Jesus veio Nasceu em corpo Em homem Sendo o próprio Deus Para cumprir a sua missão aqui Vencer como homem E ressuscitar como Deus É óbvio que ele vence também Com o seu poder Sendo Cristo Sendo Deus Sendo Senhor Mas ele vai vencer também como homem Hebreus a Bíblia vai dizer Que em tudo ele vai ser tentado Tentado em que? Tentado como homem Jesus ele vai ser tentado aqui Como homem e como Deus Porque ele poderia não bater de dedo Transformar a pedra em pães Ele tem esse poder Essa autoridade Mas ele sabia que teria que passar Pelaquele processo Ele deveria ser tentado como homem E vencer ali como homem E Jesus deixa para nós ali Alguns exemplos Dentro dessa tentação Que são muito pertinentes Para a nossa vida A primeira é você ter um entendimento Que quem está levando Jesus para o deserto Não é o diabo É Deus Capítulo 4, verso 1 Então Jesus foi conduzido Pelo Espírito ao deserto Então é Jesus É o próprio Espírito de Deus Que está conduzindo Jesus Para dentro de um deserto Para ser tentado Jesus está no deserto Porque o Espírito levou ele para lá Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto Não foi Jesus que quis entrar no deserto O Espírito de Deus levou Jesus para lá Porque era propósito ele ser tentado E ele teria que vencer a tentação Jesus está sendo levado pelo deserto Pelo Espírito Não é o inferno que está levando Jesus para o deserto Para tentá-lo É o próprio Espírito de Deus Que conduziu Jesus ao deserto Para ser tentado Porque existem três tipos de deserto O deserto que nós criamos O deserto que o próprio diabo cria Para tentar nos atacar E o deserto que Deus cria O próprio Deus Nos coloca dentro dele Esse tipo de deserto A gente só sai quando ele quer Que venhamos sair A gente precisa entender Qual é o tipo de deserto que estamos vivendo Qual o deserto que você está O deserto que O diabo está tentando te levar A que você entrou De repente você entrou Porque se precipitou Porque agiu de maneira ansiosa Que tomou caminhos Que não era para tomar Entrou em decisões Que não era para entrar E agora está dentro de um deserto Ou de repente É o próprio Espírito Que te levou para esse deserto Bom, se foi Deus Que te levou para esse deserto Pode ter certeza Que você só vai sair dele Depois que você cumprir o propósito Enquanto você não cumpre um propósito Deus não vai tirar você desse deserto Ainda que seja para ser provado Ainda que seja para o seu desenvolvimento Para o seu crescimento Você precisa entender O que Deus quer palestrar com você Nesse deserto Porque ele não leva ninguém por levar Ele leva debaixo de um propósito Então qual o tipo de deserto que você está? Você sabe que às vezes Você está reclamando de desertos Que você está vivendo E desertos que você mesmo fez Às vezes a gente fica reclamando da vida De coisas que estão acontecendo E de problemas que nós mesmo criamos Talvez você seja o autor De tudo isso que você está vivendo Criando esses problemas Essas crises Esses desertos E agora você está sofrendo As consequências das decisões Que você tomou lá atrás Tem desertos que Deus não quer que você passe Mas você passa Porque você decidiu Entrar Você está colhendo O que você veio Plantando Agora tem outros desertos Que é o próprio espírito Que te leva Para fazer você vencer A provação Para te ensinar Para te dar maturidade Experiência Aumentar teu nível de intimidade com Deus Te dar relacionamento E tantas outras coisas Que o deserto te ensina Nesse caso Jesus precisava vencer O tentador No capítulo 4 Ele tinha que ser tentado Ele veio para cá Com essa missão De morrer em nosso lugar Então ele vai ser tentado Em vários aspectos Até poder Até porque Para poder ter autoridade E dizer para os discípulos Eu venci o mundo Dizer que vencer o mundo Sem ter sido tentado Em tudo que o mundo nos exige É uma mentira Então para Jesus Ter autoridade Ele tem que viver isso Ele passa por todo esse processo E vai ser conduzido Ao deserto E ali O tentador aparece E vai tentar Jesus aonde? Na sua necessidade Se tu és o filho de Deus Por que tu não pega essa pedra E transforma em pães? Olha como é que o diabo é sujo Ele tenta Jesus na necessidade Porque Jesus veio de 40 dias de jejum Então o diabo sabe Que fisicamente Jesus está com fome Então o diabo vai tentar Jesus Para que ele transforme a pedra em pães Cuidado com isso Constantemente o diabo vai nos tentar Na nossa necessidade Às vezes é uma fraqueza espiritual Às vezes pode ser uma fraqueza física Às vezes pode ser uma carência Às vezes pode ser alguma área em você Que está fraca E o diabo vai usar essa área Ele quer tocar nessa área Ele vai criar situações Para tentar te levar ao pecado Para tentar dizer para você Que você tem razão E cair nesse pecado E às vezes ele coloca esse sentimento Dizendo que está tudo bem Para você cair Para você viver seus erros em paz Pecar em paz Mas é mentira dele Ele te engana Às vezes o diabo vai tentar a nossa vida Na nossa necessidade Às vezes é uma porta que está fechada E o diabo vai lá E oferece uma outra porta Que não é de Deus Para a nossa vida Às vezes Deus quer que a gente Fique um tempo sozinho E o diabo cria um relacionamento Que não é de Deus Para nos afundar Aí você já acabou de passar Por um relacionamento conturbado Com um problema Decidiu ficar um tempo sozinho Para se curar E o capiroto foi lá E colocou outro no teu caminho Só para te afundar Cuidado com a sua necessidade Porque o diabo trabalha com necessidade Ele vê qual é a área Que você está deficiente O tentador vê qual é a área Que você está fraco E te tenta nas suas fraquezas Por isso que a Bíblia diz Que cada um é atraído Levado pela sua própria cobiça Você cai mediante aquilo Que você cobiça Cuidado de você não fazer Da sua cobiça as suas cobras Você cair mediante aos seus desejos Cuidado com as suas fraquezas Cuidado com as suas necessidades Porque são nelas que o diabo vai atacar Para tentar te levar para longe de Deus Na área que você sabe que você é fraco Na área que você reconhece a sua fraqueza Na área que você reconhece a tua necessidade É nessa área que o inferno vai tocar Para tentar te levar ao pecado Ele vai tentar de todas as formas Ele vai agir de todas as formas Porque é a intenção dele Destruir você E te levar ao pecado Jesus vai ser tentado E como é que Jesus responde Satanás? Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Gente, a resposta de Jesus é fantástica Traz para nós duas observações interessantes Primeira Quando Jesus fala assim Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus A gente está ouvindo um cara falar sobre isso Que está há 40 dias de Jesus Que é Jesus Jesus está há 40 dias sem comer Ele está com fome Ele quer comer Só que mesmo diante da necessidade Ele diz Nem só de pão vive o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Ele está dizendo Eu tenho necessidade física Eu preciso alimentar fisicamente Mas o que vai me sustentar Nos dias que eu vivo É a palavra de Deus Por isso que nem só de pão vive o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Você já viveu dias Que quando você alimenta o teu espírito Você consegue suportar outras coisas? Você já viveu dias Quando você alimenta o seu espírito Você consegue resistir às tentações? Você já viveu dias Quando você alimenta o seu espírito Você consegue fugir Das obras da carne? Quando você se alimenta Da palavra de Deus Que é o que você está fazendo agora Quando você se alimenta Daquilo que é espiritual Você consegue vencer As coisas da carne E às vezes as fraquezas Que são até carnais Você consegue ultrapassá-las Você consegue vencê-las Você consegue resistir a elas Por quê? Porque você consegue criar resistência Com uma estrutura firme E espiritualmente Pela palavra Por isso que nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Eu já passei momentos na minha vida Que quando eu consegui alimentar o meu espírito Eu tive muita força Para vencer outras áreas Que eu era fraco Que eu era carente Que eu era necessitado Alimenta o teu espírito agora Se alimenta dessa palavra Porque através da palavra Que você vai ter força Para dizer não Para as suas fraquezas Para dizer não Para a sua carne Olha como é que Jesus Vai vencer o diabo Ele vai vencer o diabo Pela palavra Nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Você entende que o diabo Não quer que você conheça a palavra? Você entende que o diabo Não quer que você Pratique a palavra? Porque a palavra É o instrumento Que você usa Para vencer Satanás Por isso que a Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É pela palavra Através da palavra Que você consegue se libertar A melhor arma Que você pode usar Contra o teu inimigo É a prática da palavra Você só vai entender As coisas que estão acontecendo Se você tiver o discernimento Do que está escrito na palavra Jesus venceu o diabo Porque ele usou a palavra Para toda palavra Que o diabo vinha Contrariando Jesus E até mesmo usando A própria palavra dele Para tentar atacá-lo Jesus se defendia com a palavra Porque a palavra que liberta A palavra que cura A palavra que salva A palavra que transforma A palavra que restaura A palavra que renome É pelo poder da palavra Você não faz ideia Do poder que é Na palavra de Deus Por isso aprenda A usar o poder da palavra Dentro da tua casa Profetiza sobre a sua casa Use o nome de Jesus Sobre a sua família Use o nome de Jesus Sobre os seus problemas Use o nome de Jesus Diante do diabo Use o nome de Jesus Diante das fraquezas Use o poder da palavra Porque a palavra Porque a palavra te dá autoridade Para vencer o inimigo Não apenas entender E ouvir a palavra E pregar a palavra Mas você Exercer a palavra Viver a palavra Praticar a palavra O diabo O diabo vem tentar Novamente Jesus Aí o texto diz Que ele vai levar Jesus Lá pra cima No pináculo do templo Olha que interessante O Espírito de Deus Leva Jesus Pra dentro do deserto Aí o diabo Decide levar Jesus Lá pra onde? Lá pra cima De onde? Do pináculo Lá em cima Do pináculo Do templo Enquanto o Espírito de Deus Leva Jesus Pro deserto O próprio diabo Vai levar Jesus Lá pra cima Do pináculo Do templo Sabe o que me faz entender? É que tem gente Que tá lá em cima Mas é o diabo Que tá levando E tem gente Que tá no deserto Mas é o Espírito Que tá colocando lá Cuidado você achar Que todo mundo Que tá lá em cima É Deus que tá levando Cuidado você achar Que todo mundo Que subiu É o próprio Espírito Que tá levando Cuidado você achar Que todo mundo Que tá sendo colocado Em posição de destaque É Deus que tá levando Porque nem todo mundo Que sobe Vem de Deus Tem gente Que tá no deserto E foi Deus que colocou Tem gente Que tá no deserto E foi o Espírito Que levou Eu tô pregando Pra alguém Que murmurou esses dias Por que que eu Que tô firme Com Deus Tô no deserto E fulano Que não tem nada Com Deus Que é ímpio Que vive uma vida profana Pecador Tá aí Vivendo uma vida De legalia De dinheiro De riqueza Tá em lugares altos A resposta é simples É que você não conhece A palavra Porque nem todo mundo Que tá lá em cima É Deus que tá levando Tem gente que chega Lá em cima Mas chega porque Fez negociação Com o diabo Chega porque Deturpou em algumas coisas No meio do caminho Chega porque Se corrompeu Chega porque Entrou em caminhos errados Chega porque Teve que se submeter A caminhos estranhos A caminhos pecadores Chega porque É proposta Do diabo Tirar ele Da presença De Deus Agora Tem gente Que tá no deserto Porque o Espírito Colocou lá Por fidelidade Por obediência E o mesmo Deus Que te coloca Dentro de um deserto É o mesmo Deus Que te arranca de lá Então a questão Não é estar embaixo Ou estar em cima A questão é estar Debaixo da direção De Deus É óbvio que É muito bom A gente estar com Deus E estar em lugares altos Lugares de honra Lugares de exaltação Lugares grandes Isso é maravilhoso Mas Deus não trabalha Só com montanhas Deus trabalha Com vales também Eu vou repetir isso Deus não trabalha Só com montanhas Deus trabalha Com vales também Então há momentos Que Deus os leva Para o deserto Aí o diabo vai E leva Jesus Para cima do pináculo E diz para ele Se tu és filho de Deus Por que tu se lança daqui Da ordem aos seus anjos Para te proteger Aí Jesus mais uma vez Vai combater o diabo Pela palavra Não tentarás o Senhor Teu Deus Aí o diabo Continua insistindo Porque se tem uma coisa Que ele tem É insistência Ele continua insistindo Que ele vai insistir Ele não vai desistir Ele vai persistir Até conseguir desestabilizar você Até conseguir te tocar Te atingir Te frustrar Ele vai persistir Ele tenta uma terceira vez Vai até Jesus E diz Tudo isso te darei Se prostrado Me adorares Olha como é que ele é mentiroso Por isso que a Bíblia o define Como o pai da mentira Ele é tão mentiroso Que nada do que tem Na terra é dele Nada do que tem Na terra é dele Tudo quem fez Foi Deus Ah mas a Bíblia diz Que o mundo Já és do maligno O mundo É o sistema Da iniquidade E não aquilo que Deus fez Não tem nada aqui Dessa natureza Que é do diabo Tudo é de Deus E quem está no controle E no domínio Sobre todas as coisas É Deus Só que o diabo Mente para Jesus Para que Jesus Se prostrasse Diante dele Porque ele queria A glória de Jesus Às vezes o diabo Ele vai mentir Para você Como mentiu Para Jesus Para querer te oferecer Alguma coisa Que para você Pode parecer bom No momento E ele mente Ele te oferece As coisas Ele te agrada Ele te satisfaz Mas é tudo mentira Porque depois que ele te der Ele leva a tua alma Para o inferno Ele destrói a sua vida Ele acaba Com o seu relacionamento Com Deus A intenção do diabo É destruir A tua própria vida Não acredite Em nada Do que ele possa Falar para você Porque ele veio Para matar Roubar E destruir Não é isso Que a Bíblia diz Que o ladrão Veio Se não Para matar Roubar E destruir Não acredite Nas propostas Do diabo Não acredite Nas coisas Que ele vem falando Para você Aí Jesus Vai dizer Que a glória É somente de Deus E que nós devemos Se prostrar Somente ao Senhor E após ele dizer Vai-te Sai-te daqui Satanás Quando ele faz isso Os anjos Vão vir E vão servir Ao Senhor Olha que lindo isso Jesus Renuncia 40 dias Renuncia 40 dias De propósito O diabo Vai tentar Jesus Na necessidade Jesus Passa Na tentação E depois Que ele Vence o diabo O texto Vai afirmar Para nós Que Os anjos Vão vir E vão servir Ao Senhor Sempre vale a pena Ser fiel a Deus Diante Das dificuldades Por quê? Porque toda Renúncia Tem uma recompensa Eu vou repetir isso Toda Renúncia Tem uma recompensa Você pode Não pensar Você pode Não acreditar Mas tem uma Recompensa Grande Para a renúncia Que você está fazendo Vai valer a pena Vai valer a pena Os dias Que você abriu mão Vai valer a pena Os dias Que você ficou De oração Vai valer a pena Os dias Que você ficou De comunhão De consagração A Deus Vale a pena Renunciar Se você recebe Essa palavra Escreve nos comentários Eu vou vencer Pela palavra No nome de Jesus Eu vou vencer Pela palavra Declara isso Para que o teu inimigo Ouça Saiba Que ele não vai te vencer E se o diabo Vier te atacar Vier te tentar Você vai vencê-lo No nome de Jesus Agora Não se entregue Aos pratos do diabo Não se entregue As propostas do diabo Não se entregue Aos desejos do diabo Por quê? Porque aquilo Que Deus tem Para te dar Vai valer muito mais É muito melhor O que Deus tem Para você Vai valer a pena Sempre Depois de uma Vida de renúncia Deus entrega O resultado Uma recompensa Para você viver E a recompensa Ela é maior Do que a renúncia O resultado Ele vale mais a pena Do que a renúncia Então pode continuar Pagando o teu preço Esperando no Senhor Renunciando Os pratos do diabo Que você vai ver Que vai valer a pena Quando Deus preparar O melhor Para te entregar Você vai ver E por que a renúncia